Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil aqui do curso da UAB e a gente começa a falar hoje sobre estipulação em favor de terceiros. Como a gente tinha visto, um contrato via de regra só pode produzir efeitos e obrigar as partes que efetivamente adentraram aquele contrato, porque foram essas que realizaram a manifestação de sua vontade e que acordaram em realizar e se obrigaram a produzir e receber determinadas obrigações. Quando a gente fala na estipulação em favor de terceiros, a gente está falando justamente numa flexibilização disso, ou seja, efeitos contratuais que vão ser sentidos por um terceiro em relação a este contrato. O que é terceiro? É aquele que não é parte. Então, não é parte do contrato, mas mesmo assim vai sofrer consequências jurídicas. Essas consequências, gente, elas são sempre benéficas e você nunca pode impor obrigações, certo? Ele vai sentir simplesmente os efeitos de uma relação contratual. Então, mais uma vez aqui, esse instituto vai trazer nomes e que são importantes de serem conhecidos. A gente vai ter o estipulante. O que é o estipulante? É aquele que quer beneficiar um terceiro. Mas ele não vai beneficiar diretamente. Ele vai beneficiar por meio de uma segunda parte que vai ser quem vai também constar nesse contrato de estipulação em favor de terceiro. Que quem é? É o promitente. O promitente é aquele que vai se obrigar a beneficiar este terceiro. Então, veja, aqui nessa situação você vai ter estipulante, que é a pessoa que deseja beneficiar um terceiro. E ele vai formar um contrato, vai celebrar um contrato jurídico com o promitente. O que é o promitente? Qual é a função do promitente num contrato de estipulação em favor de terceiro? É justamente se obrigar a beneficiar este terceiro. Vamos fazer uma análise desse contrato. A gente tinha dito que entre os requisitos do plano de validade, requisitos de validade do contrato, a gente tinha a capacidade dos contratantes. No caso dessa estipulação em favor de terceiro, de quem? A gente tem três partes aqui, basicamente. Embora as partes em sentido amplo, porque o terceiro não é parte do contrato. A gente tem aqui três personagens, vamos dizer assim, né? Estipulante, promitente e terceiro. A gente tem que analisar a capacidade de quem quando a gente estuda um contrato de estipulação em favor de terceiro. A gente tem que ver a capacidade do promitente e a capacidade do estipulante. Não importa para que um contrato dessa espécie seja válido a capacidade do terceiro. O contrato, ele vai se aperfeiçoar e ele vai estar apto a produzir efeitos, ele vai produzir efeitos no âmbito dos dois elementos dessas duas partes que compõem o contrato de estipulação em favor de terceiro. Esse contrato vai obrigar essas partes a realizarem e a capacidade do terceiro vai ser irrelevante para este requisito de validade do contrato. Ademais, como é uma das formas que esse promitente pode se desobrigar dessa responsabilidade de beneficiar um terceiro? Com a recusa deste terceiro, tá? Essa é uma das possibilidades que a gente analisa agora aqui junto com a capacidade, porque ela faz bastante sentido. O terceiro não é necessário avaliar sua capacidade para que o contrato seja aperfeiçoado e etc. Mas, este terceiro, mesmo assim, não é obrigado a aceitar esse benefício ao qual estão tentando criar para ele e etc. Então, ele pode se recusar. E a recusa tem como consequência justamente a desobrigação do promitente, porque afinal de contas você não pode obrigar alguém a se beneficiar com algo, ainda que seja algo aparentemente positivo. Mas, veja, essa recusa, justamente porque não importa para o requisito da validade, ela não invalida o negócio jurídico em si. Por quê? Porque ela tem a ver no terceiro plano do negócio jurídico. Lembra que a gente viu da eficácia desse negócio jurídico? Justamente na execução do contrato é que você vai ver se o terceiro quer ou não. E não no momento em que ele é celebrado. Então, eu posso pegar, fazer um contrato eu, promitente, alguém estipulante, esse contrato vai ser válido, não vai ter nenhum elemento que atente contra a sua validade. E a gente já viu que quando afeta algum desses elementos desse plano, a consequência é a invalidade. Então, veja, essa recusa, ela ocorre no plano da execução do contrato. E, portanto, não terá o condão de invalidar esse mesmo contrato, esse negócio jurídico que foi formulado. Porque ele ocorre no momento de sua execução e não de seu aperfeiçoamento. Ok? O artigo 436 vai dizer o seguinte. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Então, vamos lá. O que o artigo 436 vai dizer inicialmente? Que o estipulante, que é a pessoa que vai formular um contrato com o promitente, ele pode exigir desse promitente que ele cumpra com o contrato. Então, aqui ele está tornando legítima a atuação do estipulante para beneficiar o terceiro, que era a vontade inicial dele. Ademais, a lei vai dizer que o terceiro, ele também pode exigir do promitente que ele cumpra com aquilo que ele disse. Olha, aqui eu tomei conhecimento que foi formulado um contrato e esse contrato, ele foi celebrado entre o estipulante, você na qualidade de promitente, e que eu sou o terceiro beneficiado. Então, eu quero que você me beneficie, que você cumpra com aquilo que você obrigou. Ele também tem essa legitimidade para pleitear o cumprimento do que restou ali acordado no contrato. Mas a lei vai fazer a ressalva. Primeiro, se isso estiver de acordo com o que consta no próprio contrato. Então, veja, o terceiro não é parte do contrato, ele simplesmente vai ser beneficiado de uma situação, ele vai literalmente tomar conhecimento e ser beneficiado ou não. Mas quem formula o contrato é o estipulante e o promitente. Então, se nesse contrato tiver essa ressalva, então essa legitimação do parágrafo único do 436 vai ser afastada. A segunda hipótese é também que se o estipulante não o inovar, que que é essa inovação do terceiro a ser beneficiado. É lícito que esse estipulante, como ele está praticando um ato de liberalidade, como ele está praticando um ato que vai beneficiar alguém, ele pode inovar essa pessoa. Ou seja, substituir esse terceiro. Ah, mas em qualquer condição isso pode acontecer? Não. Desde que esse contrato de estipulação em favor de terceiro não tenha vindo a partir de nenhum ônus que esse terceiro eventualmente tenha dado. Ah, então isso pode acontecer em qualquer situação? Não. Isso não pode acontecer, essa inovação, quando, por exemplo, esse contrato de estipulação for formulado, porque houve um outro negócio anterior e aí houve essa vinculação, né, de que o, 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 de como uma resposta, como um pagamento a uma obrigação que o terceiro lá atrás tinha assumido. Porque nessa hipótese não é só um ato de mera liberalidade, é uma contraprestação efetivamente. E aí, evidentemente, não pode você inovar o terceiro que vai ser beneficiado, porque você já foi beneficiado anteriormente, então você tem que dar, confiar o cumprimento àquilo. E o artigo 437 vai dizer o seguinte, Então, vamos dar um exemplo sobre essa modalidade de contrato. Vamos imaginar que você realiza um negócio jurídico com uma empresa. E aí você diz que, como contraprestação dessa empresa, ela vai, por exemplo, se obrigar, e aí é a modalidade de contrato e estipulação em favor de terceiro, a pagar uma pensão vitalícia para o seu filho. Então, veja, nesse caso, é exatamente isso. Eu sou o estipulante porque eu vou dizer por promitente, que no caso é a empresa, que ela vai ficar obrigada a dar uma pensão vitalícia para o meu filho. Então, nessa situação, você tem que o seu filho é o terceiro, e aí preenche exatamente essa modalidade de contrato que a gente está estudando agora. Houve uma grande divergência na doutrina sobre qual seria a natureza jurídica desse instituto. Bem, atualmente o que prevalece é que essa natureza é contratual. E por que é contratual? Porque a própria norma vai tratar da estipulação em favor de terceiro como sendo um contrato. Está aqui na teoria dos contratos, é exatamente obedece aos seus requisitos, obedece às regras gerais, então, por conta disso, ele tem uma natureza contratual, e é isso que prevalece atualmente. Bom, agora a gente retoma aqui o artigo 438, que o artigo 436 lá, parágrafo 1º, tinha feito referência. E ele vai dizer o seguinte, o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Então, é exatamente aquilo que a gente tinha visto, tá? O estipulante pode substituir esse terceiro desde que esse contrato não tenha sido firmado para preencher algum ônus por meio do qual o próprio estipulante já tinha se beneficiado antes, ok? E, ademais, o artigo 438 vai dispor que você pode fazer isso por um ato entre vivos, que é um contrato, mas também por um ato de disposição de última vontade, ou seja, por meio de um testamento. Bem, a gente fala agora de mais um desses institutos gerais do contrato, que são importantes de serem ditos, que é a promessa por fato de terceiro. Previsão normativa, primeiro, 439, que vai dizer o seguinte, aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não executar. Bem, o que é, então, a promessa por fato de terceiro? Vai ser justamente, veja, promessa, né? Você vai prometer para alguém um fato que um terceiro vai cumprir. E o que a legislação vai dizer no artigo 439? Que essa promessa de fato de terceiro, quando esse terceiro, né, você promete, esse terceiro não executa, você vai ser responsabilizado por perdas e danos. Melhor situação para entender isso é um exemplo prático, que clareia muito esse conceito jurídico aqui para a gente. Vamos imaginar que você, por exemplo, está organizando uma festa e você disse que na sua festa uma banda vai aparecer. E justamente por conta disso, a festa bombou. Todo mundo quis comprar o ingresso, todo mundo quis estar lá, o valor disparou, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lote. Se essa banda, ela, não vai, você pode ser demandado a reparar por perdas e danos justamente porque quebrou essa expectativa e se locupletou dessa promessa que você fez por um fato de terceiro. O artigo 440 vai dizer o seguinte, nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Então, veja, essa é uma hipótese seguinte, você foi lá e disse, a banda vai aparecer. Aí, essa banda, ela vai dizer, eu vou aparecer. Então, o artigo 440 vai dizer, para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Então, se a banda, ela disse, eu vou aparecer, ela passou a se obrigar e aí deixou de ser uma promessa por fato de terceiro. Aí, você não pode mais ser demandado por perdas e danos. Aí, quem vai responder por isso é justamente aquele que deixou de cumprir com a obrigação a qual disse que assumiria. O parágrafo único vai dizer o seguinte, tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo de sua anuência ou ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recarrir sobre seus bens. Então, veja, se esse terceiro, né, for cônjuge do promitente, são três requisitos. Primeiro, o terceiro tem que ser cônjuge do promitente. Segundo, este ato depender de sua anuência, né, depender de sua anuência ou ato a ser praticado. E o terceiro é, existir uma confusão patrimonial decorrente do regime de casamento. Qual foi a intenção do legislador ao dizer que não cabe indenização de perdas e danos nessa situação? Porque, veja, se é o mesmo patrimônio, né, se é o cônjuge, se depender da sua anuência ou ato a ser praticado, e que, portanto, vai ocorrer uma confusão patrimonial, não faz sentido você permitir que essa indenização por perdas e danos ocorra, ok? Bom, na próxima aula a gente continua falando sobre o contrato, a gente vai falar sobre vício redibitório, e eu gostaria de continuar contando com vocês para curtir o vídeo, para compartilhar, para divulgar nosso material, se inscrever aqui no canal do Getusp, e renova o convite também para que continue assistindo as aulas. Muito obrigado pela atenção e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho